Bom, agora eu quero que você conheça o Karateka Thomas Hill de Três Lagoas. Isso porque ele tá encerrando o ano, né? Acho que é o último campeonato que ele participa, está em São Paulo, inclusive, disputando o Campeonato Brasileiro de Karatê. Olha ele aqui, ó. Ele participou da etapa final que ocorreu nesta semana em São Paulo, disputando aí duas modalidades. O pequeno Karateka conquistou duas medalhas, sendo bronze. Na modalidade Katar, essa que vocês estão vendo, inclusive, que é uma luta imaginária. E a medalha de prata na modalidade Chai Kumite, que é a luta de contato. Então a gente tá acompanhando aí imagens, né? Essas imagens foram feitas pela mãe do Thomas, lá em São Paulo, no Campeonato Brasileiro de Karatê etapa final. E nessa modalidade aí, que ele está fazendo a luta imaginária, que é o Katar, ele levou a medalha de bronze. Ou seja, é o terceiro melhor Karateka do Brasil. Isso, do Brasil. E medalha de prata na modalidade Chai Kumite. É isso que fala, Ricardinho? Ué, você não é da luta? Você não faz Jiu-Jitsu? Muay Thai? Ué, pensei que você fizesse Muay Thai. Eu não faço Karate. Ah, tá, não tem nada a ver. Tudo bem, Ricardinho. Calma, não precisa disso, não. Ó, e o Thomas mandou um recado pra nós. Vê aí, confere. Oi, Israel, beleza? Aqui, ó, já tô aqui no penúltimo dia aqui no... No ginásio aqui, onde eu tava competindo, né? Eu quero agradecer aí o apoio aí que você tá me dando aqui. Muito, muito obrigado. E é isso daí. Falou, tchau. Tchau, beleza? Obrigado. Ó, um beijo do tio Israel pra você, Thomas. Boa sorte. Estamos na torcida aqui por você sempre. Sempre. Eu sempre digo, né? Na época do RCN Esporte, eu sempre dizia isso. Pode ser campeonato de... Baralho. Campeonato de xadrez. Campeonato de bet. Se tiver um Três Lagoense na quadra, na rua, em qualquer, estaremos gritando Vamos, vamos, time, porque a torcida é pra vocês. E é claro que não seria diferente com o Thomas. Inclusive, né, gente? O Thomas, ele estava no Jebs, que é o Jogos Estudantis Brasileiros, na semana passada. De lá já embarcou pra São Paulo, onde disputou o Campeonato Brasileiro de Karatê. Inclusive, também, seu Ricardo, neste final de semana, outras equipes de Três Lagos também já entram em quadra para a disputa dos Jebs, Jogos Estudantis Brasileiros. E aqui, a gente segue na torcida. E claro, você de casa também vai... Oi! Bom dia, tio Israel. Adivinha? Você aí de casa vai ganhar um prêmio, se você adivinhar quem que tá fazendo brincadeira aqui do meu lado aqui, atrapalhando o nosso programa. É, é ela. Você quer... Tudo bem? Posso seguir, né? Obrigado. Ó, o Jebs acontece, ainda tem Três Lagoenses que entra em quadra aí nesta semana.